A Secretaria Municipal de Saúde do município de Itiquira está sempre trabalhando e também as ações itinerantes, elas não param. De acordo com a coordenadora do setor epidemiológico do município de Itiquira, já está acontecendo em todo o território em Itiquira, a quarta dose da segunda dose de reforço para os idosos acima de 70 anos. É claro, tem que ter alguns requisitos. É necessário o documento que comprove a imunização. O que quer dizer isso? As vacinas anteriores e muito importante, após quatro meses da terceira dose, você receberá aí a quarta dose de reforço para idosos de 70 anos. E de acordo com a coordenadora do setor epidemiológico, Danila, conversou com a nossa equipe de reportagem e falou a importância dos idosos procurarem as unidades de saúde. Reforça ainda que esta dose é importante, seguindo aí todo o cronograma de imunização no município de Itiquira. Os idosos que têm de 70 anos acima podem receber a quarta dose, que é o segundo reforço da vacina contra o Covid. Porém, eles precisam ter um intervalo de quatro meses que receberam a terceira dose. Então, fez a terceira dose, já tem quatro meses, podem procurar a Secretaria de Saúde em Itiquira e o PSF Zamboni em Ouro Branco para receber essa dose. Como é que você vê esta dose de reforço para o município de Itiquira, para os nossos queridos idosos que precisam se proteger também? Falando do balanço, ainda falta idosos procurar ainda ou está bem positivo? Não, a procura não está boa. Já tem alguns dias que nós iniciamos essa etapa da campanha para idosos de 70 anos acima. A procura está baixa, porque nós temos muitos idosos nessa faixa etária. Eu acho que falta um pouquinho de atenção para olhar o cartão, quando foi que eu recebi a última dose e procurar a unidade, porque a partir de um tempo a vacina vai perdendo a eficácia, vai diminuindo a proteção. Por isso é necessário tantos reforços. Então, cada um que tem essa faixa etária de 70 anos ou mais, olhar, verificar no cartão a data do recebimento da última dose e se já tiver quatro meses, podem procurar as unidades de vacinação contra o Covid para receber esse reforço. Pois, muito bem. Danila, a pergunta que não quer calar. O idoso que não tem como vir, a Secretaria de Saúde tem esse programa de ir até o idoso e fazer essa vacinação? Às vezes o idoso está bastante debilitado, às vezes não tem como ir, às vezes é problema de transporte. Como é que a Secretaria está trabalhando isso? Olha, a vacina que a gente usa para reforço é preferencialmente a Pfizer, que é uma vacina que tem uma dificuldade de estar trabalhando ela ao ar livre. Ela tem que ser aberta em ambiente, climatizado, 18 a 20 graus. Então, quando o idoso não pode comparecer na Secretaria de Saúde, nós fazemos a vacinação em domicílio, mas tem esse critério que tem que ser ambiente climatizado. Ou então, fazemos no veículo, né, climatizado, pede para buscar ou o responsável traz ele até aqui, mas de alguma forma a gente vacina esse idoso sim.